Completei o álbum da Copa, e o que isso tem a ver com o meu trabalho? Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um Noéu Canal. Essa série de vídeos que tá no YouTube e também tá no Facebook, e que chega aqui até vocês com apoio e patrocínio da Casa Atro, Casa de Eventos e Gastronomia e Caramelo e Doces Gourmet. E mais uma galera que acredita no Noéu Canal, nos apoia pra esse conteúdo chegar cada vez com mais qualidade pra vocês. Se tu quiser saber um pouco mais sobre quem tá junto com o Noéu Canal, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E se tu quiser colar tua marca aqui no Noéu Canal, é só entrar em contato. Também vou te pedir pra me seguir no Instagram, não deixar de curtir a página no Facebook. E se tu quiser ficar por dentro de tudo que eu faço, é só acessar meu site. Que agora lá no site também tem um blog. O blog é um lugar onde eu posso escrever o que der na telha. O site eu uso pra mostrar os trabalhos. E o blog tem um jeito mais informal, um jeito de eu poder compartilhar mais coisas legais com vocês, que não seja necessariamente relacionado ao meu trabalho. Se tu tá vendo esse vídeo no Facebook, vai lá no YouTube, te inscreve, assina as notificações. Vamos dar uma força pra gente lá no YouTube pra fazer esse canal bombar. Então, cruzado, hoje eu vim falar sobre o fato de eu finalmente ter completado o álbum da Copa. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de futebol, que eu sou apaixonado por Copa do Mundo. O entretenimento de futebol é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que me prende, assim como qualquer outro entretenimento que as pessoas gostam. Porém, foi a primeira vez que eu completei o álbum da Copa. E cara, foi um exercício absurdo. É isso que eu vim passar pra vocês. Um álbum de figurinha pode ser coisa de adolescente, pode ser algo fútil, como é uma coisa dispensável na nossa vida. Mas me fez pensar uma coisa muito interessante. Quando eu ganhei o álbum, eu pensei, bah cara, mas não vai ser fácil completar isso, porque as pessoas já estavam colecionando há meses e eu recebi o álbum, sei lá, um mês e meio antes da Copa. Eu achei que seria difícil completar esse álbum, porque são seiscentas e tantas figurinhas. Mas eu falei, não cara, eu vou fazer esse álbum porque eu acho legal e comecei a colecionar, me empenhando e tal. E agora, com um certo atraso, mais ou menos um mês depois da Copa, eu consegui terminar, porque a Panini demorou pra me entregar as últimas que faltavam ali. Mas tá aqui, cara, o álbum completinho, com todas as figurinhas, são seiscentas e poucas figurinhas e tem um álbum 100%. Mas o que que isso tem a ver com o meu trabalho? Quando eu recebi o álbum, eu botei na minha cabeça que eu ia terminar aquele álbum a qualquer custo, que eu ia me empenhar pra terminar aquilo ali. Por mais tosco que fosse, mas era uma satisfação pessoal, era algo que eu achava legal. E que, em contrapartida, se eu não terminasse, eu ia acabar me frustrando. Mas dá pra gente fazer um paralelo com várias coisas na nossa vida. Quantas vezes a gente já não teve um plano, a gente já não criou um objetivo na nossa vida e não concluiu 100%. Pensem nas tarefas que vocês deixaram pela metade e que sentimento vocês sentem ao lembrar disso, que vocês não conseguiram terminar aquilo ali. Não terminar uma tarefa é horrível. O que a gente sente depois, aquele sentimento de fracasso não é legal e nos desmotiva, por mais fútil que seja. Um exemplo que eu já usei aqui antes, os vídeos do novo canal. Quando eu lancei o desafio, eu tinha a missão de gravar um vídeo por semana. E pra mim é gratificante chegar toda quinta-feira e postar um vídeo com conteúdo legal, com conteúdo bacana, com algo que eu acredito pra vocês. E uma das minhas metas aqui dentro é continuar fazendo um vídeo por semana até quando for possível e impossível. Então uma meta, ela só é concluída quando a gente atinge o 100%. Não existe meio feito. A gente tem que fazer até o final. Uma meta que não tá 100% concluída, ela só é um plano. E um plano que não é posto em prática não é nada. De nada adianta tu ter planos, de nada adianta tu ter metas, de nada adianta tu lançar desafios pra ti se tu não consegue terminar eles. E isso eu falo do mais fútil como um álbum de figurinhas, até coisas importantes como não é o canal, por exemplo. Até coisas extremamente importantes como bater uma meta de um mês, inventar um produto novo, atender um cliente com excelência, terminar uma tarefa aqui da edição. Ou por exemplo, coisas lá da minha casa, como cortar grama, lavar louça. Sempre quando vocês lançarem um desafio pra vocês, pensem na satisfação que é terminar aquele desafio. Não pensem no trabalho. Não pensem no durante. Pensem na satisfação que é terminar aquilo e concluir. E o legal é não medir esforços pra conseguir aquilo. O legal é a gente se empenhar ao máximo. Pô, eu pegava o carro, fazia um intervalinho aqui no escritório, saia daqui e atravessava a cidade pra ir lá trocar uma figurinha com um piazinho que eu nem conhecia. Uma meta, ela só é concluída quando a gente chega no 100%. Cara, e concluir o negócio não tem preço. Isso é um álbum que eu vou guardar pra sempre. É um negócio que eu curto bastante. É um negócio que me ensinou bastante em relação a isso. E que no final das contas é muito legal, cara, ter o álbum completinho, todas as figurinhas. Ó, bem na França, cara. Então, é um negócio que eu olho com orgulho e que me ensinou bastante. Pensem nisso, cara. Um plano que ele não é posto em prática, ele não é nada. Conclua uma tarefa 100%, cara. É essencial e as coisas só acontecem quando a gente vai lá e faz. Ninguém vai fazer pela gente. Ninguém iria completar esse álbum por mim, a não ser eu mesmo. Eu fui lá, completei. E eu quero que vocês também completem as tarefas de vocês. Da mais besta à mais importante. Vai lá e faz. Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Me diz aí se tu conhece alguém que não concluiu o álbum da Copa. Me diz aí também sobre o sentimento que é. Não concluir uma tarefa e o quanto é gratificante concluir uma tarefa. Eu quero saber a opinião de vocês. Vamos trocar essa ideia aqui embaixo. Esse foi mais um Noéu Canal. Até semana que vem, gurizada. Falou, tchau, fui!